1, 2, 3 testando. 1, 2, 3 testando. 1, 2, 3 testando. Vamos lá, Sabrina. Opa, tudo bom? Boa tarde, né? Isso. Estamos aqui agora no meu quintal. Verdade. Tudo de bom para meus espíritos. Um abraço bem grande, um beijo. Verdade. Que Deus abençoe. Estou aqui com um cavalo porque estou morrendo de frio, né? Ela está aqui com coisa de oncinha. Congelada. É. E estava ali dentro. Aí me pegou para gravar um pequeno vídeo para vocês. É, velho. Para apresentar algumas plantas que eu achei, né? Isso. Foi até assim uma sugestão de um inscrito, de uma seguidora nossa, né? Aí eu até esqueci o nome dela, não peguei o nome dela. Mas está aí. Quando ela ver o vídeo, aí ela vai comentar aí. Você bota aí o seu nome. Aí você diga, foi eu. É. Aí na próxima vez a gente, né, mãe? Fala o nome dela no vídeo. É. É. Fale para a Dona Silverina gravar o vídeo. Plantas que ela achou na rua. Um coração bem grande para todos os meus inscritos. Que Deus abençoe. Né? Isso. Vão lá no nosso canal. Se inscreva lá no joinha. Deixa o seu joinha, né? E tudo de bom mais não ver, meus inscritos. Que Deus abençoe vocês. No fundo do meu coração. Verdade. É. Vamos lá. A primeira, né, mãe? Essa daqui é a mãe de milhares. Essa tem bastante. Tudo quanto é canto, ela nasce, né? Bota a sementinha dela e já sai... Achei e botei aqui, né? Isso. Está linda e maravilhosa aqui. A mãe de milhares, né? Mãe de milhares. Pronto. Aí uma folhinha dessa aqui nasce para mais de mil. Mais de mil, é. Mas ela está sem coisinha. Verdade. Só está ela, né? É. Tem mais algum outro por aí? Esse gerânio, essas coisas. Essa daqui também foi que eu achei. Só vamos apresentar que eu achei, né? É. Essa daqui, ó. É, na verdade, também é uma planta que eu acho tão bonita, o gerânio, né? E tem muita gente que joga na rua, né? É. Essa daqui foi que eu achei. Esse aqui, esse cactá que foi na rua? Foi. Não, eu não achei na rua. Achei lá na mata do meu tio, né? É, eu sei. Mas foi achado, né? É. Aí sim, mas aqui o cacto cianinho foi achado na rua mesmo, não foi? Esse cacto cianinho foi a gente dois que achou. Foi ter até um vídeo, né? Foi. Eu achei ele. A gente dois que achou, ele não achou, disse para mim. Aí eu disse, manhinha, olha, tem um cacto cianinho jogado ali dentro do mato. Aí eu até fiquei com vergonha, não foi, manhinha? Foi. De pegar ele, aí manhinha foi, mas aí pegou. Aí quando eu cheguei lá, vi, aí peguei ele, né? É. Trouxe para cá. Olha aqui, olha. E aqui já está grande e aqui, e desse, a gente tirou a muda, deu a minha esposa, a Josi, e já tem um bocado de gente, foi. Olha os espíritos aqui, ainda tem uns pezinhos. É, aqui, olha. Nessa cacteira aqui também. Vamos lá para a próxima, que a senhora achou na rua, esse cigone aqui. Foi na rua, que a senhora arrumou ele. Esse aqui foi, um pezinho que eu achei na rua. Aí, está vendo? Aí, a planta é aqui, né? Isso. A planta é aqui. E esse daqui também foi o que eu achei na rua. Também está vendo aí? Foi. Está bonito, não está? É, está bonito. Eu achei um pezinho na rua. A senhora dizendo que não tinha quase? Eu caminhando na caminhada, mas meu marido, todas as plantas que eu vejo de rua, trago. É, vamos lá, e por aqui. E aqui também tem. Vamos lá. A senhora vai caminhando, eu vou aqui atrás da senhora aqui, filmando. Esse daqui foi o que eu achei também na rua. Está vendo aí? É bonito também, né? E esse dinheiro em penca aqui, esse dólar? Esse dinheiro em penca também foi o que eu achei na rua, um pezinho. A mulher tinha saído da casa, se mudou. Aí jogou, não foi? Jogou, aí eu trouxe. A planta é aqui, está lindo, né? Está lindo. Já tem duas caqueiras ali. Olha. Está lindo aqui, olha. Está muito bonitinho. Não está? Está. Mas vamos ao intuito nosso, né? Esse daqui? Sim, esse daqui. Sim. Foi jogado na rua esse peperônio, não foi? Foi jogado na rua, eu peguei um pezinho. Fui. Já tem, não sei quantas caqueirinhas, tem essa e outras. Está com as folhinhas meio amarelas o bichinho, né? Fica assim, eu botei ele para ele. E vamos para o colá. Para o colá, por ali tem mais algum? Sim, esse pezinho aqui. O qual? Esse daqui também. Foi eu que passei na rua, tinham arrancado o pezinho, aí eu trouxe e a plantei aqui. Uhum. E essa daqui? Esse pezinho aqui foi o que eu trouxe também. Esse é o que? 11 horas, né? 11 horas, mas está aí eu vou a plantar do outro caqueira, que ele não quer botar. O que você quer replantar, né? É fazer o replanto dele, né? Esse aí. Olha aí. Não, esse daqui foi fia. Foi? Foi fia que me deu. Ah, esse aqui foi a vizinha de mãe que deu, né mãe? Me deu, pezinho. Vamos para o cá, para você ver essa senhora. Aí. Sim. E esse daqui também foi o que eu achei na rua. Esse aqui? Foi. Olha como ele está lindo. Um pé bem pequenininho, né? É a velói, né? É, já tem esse pezinho aqui. É a velói mesmo ele ou não? É não, né? É o tipo de uma velói, mas é a velói de enfeite, né? É. Já está essa carteirinha aqui, ó. Bonito. Agora essa daqui, quem quiser comprar, eu vou vender, né? É. É uma mudinha, né? É uma mudinha. Essa aqui, né? A pitaia aí. Foi achada na rua também, né? Sim, a pitaia foi. Eita, ventania. Aí a mãe tirou ela da parede, que estava aqui na parede. Ela caiu, não foi, mãe? Aí a senhora botou ela aqui, não foi? Foi. Aí eu vou ver se ela se queria por aqui. É. Vamos por aqui e ver se, mãe, tem mais alguma que ela achou na rua. Sim. Esse daqui também, não foi? Foi, lá no loteamento, não foi? No loteamento, a gente achou na rua. O pessoal ia derrubar, a máquina derrubou lá o terreno, não foi? Comigo ninguém pode. Foi achado na rua também. O quadril. Olha a espada. É a espada São Jorge, né? Espada São Jorge. Sim, mãe. Olha, um que foi achado na rua também, eu me lembro. Que a senhora também achou na rua, foi aquele dali, ó. Foi. Essa aqui, ó. Sim. Esse não foi? Foi. Foi. Foi aí. Foi achado na rua também. E já está lindo desse jeito, né? Não é? Que Deus, viu? Uma coisa linda e maravilhosa. Isso. Vamos lá, olha outro. Outro que foi achado na rua foi esse. Tá vendo? Tá vendo? Eu disse a senhora que ia ser muita planta. Tinha vários achados da rua. Hum, tá vendo aí? Uma pitainha também que foi da rua. Né, mãe? É. E esse liro aí, não foi achado na rua não? Sim, esse aqui foi. Uns batatinhas que eu achei na rua também. Tá vendo aí? Foi. Olha como ele está botando um liro. Tá vendo aí? Tá lindo e maravilhoso. Tá lindo e maravilhoso. Maravilhoso e lindo. É verdade. Isso. Vamos, né? Vamos prosseguir para o banho, né? Com mais. Também a batata. Esse daqui, né? O coração de boi, né? O coração de boi. Tá bem lindo, viu? Tá lindo mesmo. Tá muito lindo. Tá lindo. Lindo e maravilhoso. Vamos lá. Eita, eita. Ela vai passando aqui enquanto ela vai vindo as plantas que achou nas ruas. Esse pezinho aqui foi o que eu achei na rua. Tá lindo e maravilhoso esse daqui. Lindíssimo. Hum, tá? Tá. Eu achei um pezinho bem pequenininho. Eu trouxe para cada planta e curtou, curtou, curtou. Pera, ué agora. Tá lindo. Tá lindo. Lindíssimo. Verdade. Ele, ele é tipo uma árvore, né? É. Essas espadas de São Joio, foi com a senhora também, não foi? Foi. Eu achei na rua também. Jogaram, aí a senhora pegou. Jogaram, tava tudo machucado, aí eu peguei e recuperei tudinho. Olha, outra aqui, que eu me lembro, que a senhora tava de me dizendo, me falando, foi essa aqui, não foi? Da Miucuca. Foi, da Miucuca. Eu caminhando, mas meu marido, mas Vitor. Achei muito mais de 10 pés, jogado na rua, tudo por aí. Aí eu trouxe. Já trouxe. Já trouxe, hein? Esse pé aqui, foi lá na rua. Pergunta a gente. Esse daqui... Fez muda. Já não foi? Fez muda, né? Fez muda, né? Tem outro pé pra onde? Outro pé que tá ali, ó. Lindo e maravilhoso. Foi o que muda. E aquele pé bonitão que tá ali na sombra ali? Tem um pé... Olha, não tá bonito. É. Aquele pé bonitão que tá lá na sombra lá, aquela muda lá, aquele de lá não foi que a senhora ficou na rua também, ou? Tem alguma que eu achei na rua. Ué? Não tá lindo. Tá muito linda, vi. Não tá? Você vê bonita, tá essa espada. Coisa linda. Tá. Coisa linda. Uma amarelinha e outra verdinha. Não é? Fazer um conjuntozinho, né? Oxe, é muito lindo. Fica linda. É. A minha cuca. E essa bonitona aqui? E essa daí também eu achei. Foi um pézinho que eu achei na rua também. Tá vendo? Tá linda. Olha aí, as folhas dela é que nem enroladinha, né? Liza que deu. Coisa linda, vi. Não é, rapaz. Eu botei ela. Ela tava ali dentro e ela botei pra cá. É linda ela, viu? Sim. E o pé de que? De comigo ninguém pode. Aonde? Aqui, ó. Liza que deu. Eita. Vem pra cá. Não tá? Tá lindo. Tá lindo, viu? Eu achei na rua. Esse aqui tá lindo mesmo. Tá grande. Eu vou rodeando por aqui pra senhora mostrar mais aí alguma raridade que achou na rua. Vamos lá. Ó aqui. Dela aqui e dessa aqui a senhora vai fazendo um bocado de muda, né? Foi a que achei na rua também. Mas essa aqui não é remuda daquela, não? É. Essa daqui não é daquele tapetinho, né? Hum? Tapetinho, né? Parece que é uma coisa assim. É a minha, a Falsa Jade, o povo estadinho, né? É a minha, a Falsa Jade, é. É a minha, a Falsa Jade, é. É o nome, você sabe o nome dele, eu me esqueço toda vez. E esse bonitão também foi achado na rua. Ó. Eita. Esse bom, né? E tá aqui, ó. Essa bancada linda e maravilhosa pra vender aqui, ó. Quem quiser comprar, compre, né, Dinho? É. Quem quiser comprar, compre, mãe. É. E aqui também. Esse daqui foi o que eu achei também. Foi? Foi. Barba de Mozespia. É lindo, né? Lindo e maravilhoso, é. Lindo e maravilhoso. Tá lindo e maravilhoso aqui, ó. Verdade, é. É porque tá no coiro que não tá destacando ele, né, mãe? É, não tá destacando ele. Aí tá aqui, né? Lindo e maravilhoso. É porque, na verdade, o quintal de manhã já tá tão cheio de planta, mãe, que já tá até sem canto de andar. E essa daqui também foi que eu achei uma minha amiga, Dona Lúcia. O qual? Esse, ó. Esse? Foi. Tá vendo aí? A gente foi caçar interterra pra botar nas plantas. Quando chegou na frente da casa, tinha um bocado jogado. Tá vendo aí que tem muito? Só dinheiro que não tinha. Dona Lúcia foi assim, mas vamos virar uma coisa dessa jogada. Vamos levar um pedinho. Os pedinhos. Tá vendo? Aí ela pegou um pé, eu peguei outro. Não sei se o dela tá se criando, né? É. E o meu tá bonito aqui. Aqui, ó. E o outro que foi achado na rua. Essa aqui. A Calícia Fragrana. Tá vendo? Sim. Essa daqui. Já montei pra cá. Tá vendo aí? Eu quero que ela fique assim, né? É. Tá lindo e maravilhoso. Tá vendo aí? Olha o vídeo, ó. Top. Pronto. Chique no útil. No quintal de selverina. Sim. Esse daqui. Esse daqui foi o que eu trouxe lá depois. Tá vendo aí? É. Ó, que lindo e maravilhoso. Pronto, meus espíritos. Vamos terminando aqui nesse pequeno vídeo que a gente fez pra apresentar, né? Exato. As mudinhas de planta que eu achei na rua. E quero dizer a vocês tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe, né? Verdade. E é o que eu tô dizendo a vocês. Aqui tem várias mudas pra eu vender. Vocês vêm aqui na minha casa comprar. E quero dizer a vocês, meus espíritos, tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe. Deus que ilumine o caminho de vocês e o nosso. Pra gente ter saúde, coragem e disposição pra tratar da nossa distância. Fazer o nosso vídeo, né? E apresentar pra vocês que é isso que eu ofereço a vocês. Pai, saúde e felicidade. Que Deus abençoe. Fique com Deus. E outra. Vão lá no Instagram JoãoDinho35 no nosso canal Dinho Gravatado. Deixa lá seu like, né Dinho? E tudo de bom. Que Deus abençoe. Um beijinho. E muito obrigado aí por nossa inscrita, seguidora, né mãe? Pela inscrita. Pela sugestão. E também se vocês quiserem dar sugestão de vídeo aí. Pronto. A gente tá aceitando, né mãe? Tá aceitando, é. E se Deus quiser, muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, né Dinho? Em breve mais vídeo na casa de nossos inscritos e nós andando em qualquer momento por aí, né mãe? Dentro dos cintos, em cima das montanhas e tudo quanto é canto, né? É. Tchau, gente. Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Compartilha. Deixa o seu joinha. Que o joinha ajuda muito, né mãe? Muito bem. Tchau. E aqui tá essa coisa linda e maravilhosa. Verdade. 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 Ela tá lá, ué. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá a beija-flor. Ela vem todo dia beijar aqui. E é, tá vendo aí, ó. Natureza é isso. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, né Silvina? Se Deus quiser. Um beijinho e um abraço. Olha, com a imagina da beija-flor lá, beijando as boas florzinhas, tá vendo? A senhora aí beija-flor. A senhora aqui e a beija-flor lá. Olha ela aqui, olha aqui pertinho da senhora aí. Vem a minha filha. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E muito obrigado. Olha ela ali, olha ela ali, olha ela ali, ó. Olha ali, mãe. Ela vem todo dia porque tem flor. É verdade. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.